e fala pessoal tudo bem meu nome é Felipe hoje eu tô aqui para falar e para dar meu depoimento sobre o playbot é falar para vocês se ele é bom se funciona se realmente vale a pena vocês adquirirem e comprarem ele tá e também tirar dúvidas é muita gente com dúvida e se realmente esse playbot é funciona se realmente vale a pena vocês estarem comprando se realmente você vai conseguir tá ganhando ali um dinheiro legal ali com esse playbot tá bom e também falar um pouco da minha experiência depois que acabei comprando e adquirindo esse playbot e para vocês assim esse vídeo eu peço que fica até o final pois eu tenho uma alerta muito importante para falar para vocês e que ninguém e nenhum dos vídeos falando sobre esse playbot bom pessoal conhece esse playbot aí através de quando eu fui demitido um tempo atrás aí no meu trabalho né no serviço um bom que eu ganhei meu seguro desemprego então fiquei ali alguns meses ali recebendo o seguro desemprego mas também precisava de um trabalho não precisava não podia ficar parado né cara que eu fui atrás de emprego fiz até algumas entrevistas mas acabei não sendo chamado de jeito nenhum então foi daí que eu vi uma oportunidade de trabalhar pela internet né eu conheci com a mente amigos que trabalham através da internet eu fui saber como é que funciona como tinha que fazer em um desses amigos aí me indicou trabalhar como é no mercado financeiro né ali como trader e eu fui atrás para saber mais sobre isso né e eu vi alguns vídeos ali no youtuber que a gente precisa normal sabe quando como funciona o que tinha que fazer e fui fazer por conta própria é eu até consegui ganhar um dinheiro ali só que era muito pouco né muito pouco mesmo e eu queria um treinamento porque com treinamento conseguiria ganhar mais consegui ali alavancar mais meus ganhos e foi daí que eu fui atrás na internet algum treinamento alguma forma ali que eu pudesse alavancar meus ganhos ali e foi daí que acabei conhecendo o playbot eu vi um um anúncio ali dele entrei no site oficial do playbot e eu vi tudo que estava explicando ali acabei gostando do modo como eu iria trabalhar com esse não conhece o playbot aí eu gostei bastante só que também ainda fiquei com o pé atrás porque até então não conhecia né então fui atrás de depoimentos de pessoas reais assim como nós que já compraram adquiriram né que já testaram também e os resultados eram muito bom dele muito positivo muito elogio sobre esse playbot aí e eu fiquei confiante e mais seguro de estar comprando e acabei comprando o bot e o que eu posso falar para vocês pessoal que esse playbot realmente funciona tá vale muito a pena para quem quer entrar nesse mercado aí é mercado financeiro de traders ou para quem já está trabalhando com isso mas ainda não teve aquela alavancamento não conseguiu ganhar é um dinheiro bom aí nesse mercado sabe muito também então esse playbot pessoal ele é um robô de inteligência artificial tá que vai te ajudar ali a no mercado financeiro e ajudar para você tá é ganhando e multiplicando ali o seu dinheiro e o bom que é você ganha em dólar então você vai ganhar cinco vezes mais do que aqui é se tivesse ganhando em real eu já utilizo esse privado já tem um tempinho aí e de lá para cá eu só venho aumentando ali os meus faturamentos eu só tenho que agradecer porque se eu não tivesse dado oportunidade para mim mesmo eu já não teria mudado de vida né assim como muitas outras pessoas que já adquiriram esse playbot estão mudando de vida também então realmente pessoal funciona vale muito a pena tá e bom alerta muito importante que eu quero dar para vocês aqui ninguém e nenhum dos vídeos falam sobre o playbot que tome muito cuidado tá com o sensor e comprar pois tem muitos sites falsos por aí divulgando tem gente procurando no site tem gente comprando esse site é clonado site espalheiros aí estão levando golpe estão jogando seu dinheiro no listo tendo aquela dor de cabeça tá lembrando que o playbot só pode se comprar no site oficial tá pessoal em mais nenhum lugar então para estar ajudando vocês eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição site oficial do playbot que foi aonde eu comprei e adquiri tá bom eu espero ter ajudado vocês um abraço e até mais